Às vezes o cara ia para a seleção, aí o cara esquecia o que ele tinha falado, o que eu merecia. Já aconteceu muito isso. Você acha que se jogasse num grande clube de São Paulo ou do Rio, teria disputado uma copa? É, eu acho que eu fico até triste de ter que responder uma pergunta tão delicada como essa, porque o Cruzeiro é gigante. É um dos clubes fora do Reixo e Rio-São Paulo que todo ano está ganhando títulos em Cruzeiro. O investimento muito menor, a história do Cruzeiro é gigantesca e infelizmente pode ter acontecido. Isso, infelizmente, mesmo com a grandeza do Cruzeiro. Às vezes se eu estivesse jogando em uma equipe de Rio-São Paulo, acho que com a imprensa também, que tem esses estados, com certeza a pressão ia ser maior. Tanto que mesmo aqui, nesse período, a pressão já era gigantesca de vocês, de São Paulo, do Rio, não entendendo. E aonde que eu ia jogar, o torcedor, tipo, eu ia jogar na Bahia, o torcedor, mas como você não foi na seleção? Os treinadores, treinadores já de renome, vitoriosos, acabava o jogo, cara, se você não foi na seleção, não entendo. Aí eu até brincava depois com os meus companheiros, né? Eu falei, pô, se ele fosse treinador, eu não tinha me levado também, né? Eu via, pessoas mandavam vídeos pra mim, ex-roleiros e tal. Todo mundo, o Fábio tem que estar pelo menos entre os três, sempre gerava esse debate, né? E aí, tipo, às vezes o cara ia pra seleção, aí o cara, tipo, esquecia que ele tinha falado que eu merecia. Já aconteceu muito isso. Aí os caras me mandavam vídeo, eu, treinador, ou o cara depois virou dirigente, e o cara, não, o Fábio tem que estar no mínimo entre os três e tal, goleiros que vão pra Copa e tal. Aí o cara, às vezes, aconteceu um caso, o cara assumiu a seleção, ele ficou de coordenador, alguma coisa disso daí. E ele foi um dos caras que no ano dessa convocação pra Copa, né? Ele tava num programa e falou que eu tinha que estar entre os três da Copa. Aí no ano seguinte ele assumiu com a comissão nova. E aí ele esqueceu que eu jogava a bola, porque ele nunca me chamou ele. Acho que ele nunca falou na rodinha lá pro treinador, acho que o papo tem que ir e tal. O Fábio... É só coisa do futebol. Começa com o P, meu irmão. Né? O nome, começa com o P? Ah, tem Maris, hein? Quer dizer, João? Ele foi goleiro. Eu vou falar, já fica mais fácil. Agora temos que revelar esse nome aqui, porque, ué, o cara admirava o Fábio, esteve lá na comissão, não convocou, ué. Quem que é, Fábio? Não, ele... Antes da Copa, né? Acho que eu não lembro qual Copa foi. Acho que deve ter sido a de 2010. Eu não lembro. Eu sei que ele... Pô, 2006... Não lembro agora, eu vou ter... Antes da Copa anterior, ele não fazia parte dela. Ele era aí jogador e tava num programa, né? E aí... Ele falou que eu tinha que estar entre os três já naquela Copa anterior. E logo depois que acabou a Copa, ele entrou na comissão. Ele e o novo treinador. Aí ele esqueceu. Eu continuei jogando, né? Graças a Deus é alto nível. Mas ele esqueceu. Nós estamos falando aqui do Tafarel, Fábio? Nós estamos falando do Tafarel? Não, 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 Tafarel, não.